Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Animais Selvagens e hoje vamos falar de 7 curiosidades intrigantes sobre o tigre de Bengala. Alguns o chamam de o maior felino de todos os tempos na Terra. O fato é que o tigre de Bengala é um animal exuberante e poderoso, que geralmente preenche os olhos de quem o vê. Ameaçado das mudanças climáticas, é uma das 6 subespécies de tigre restantes no planeta, 3 não existem mais. Conheça as características deste animal que habita a parte da Índia. Número 1. Ele vem da região de Bengala. Muitas pessoas acham o sobrenome desse tigre curioso, e as crianças podem até imaginar um tigre velho que, por esse motivo, usaria uma bengala. O nome desse nobre felino, porém, não tem nada a ver com sua idade. De fato, os tigres de Bengala são assim chamados por causa de sua alta probabilidade na região ocidental da Índia. A famosa cidade de Calcutá é a capital deste estado e, por ser natural da Índia, esse felino também costuma ser chamado de tigre indiano. Número 2. Ele prefere levar uma vida isolada. Os tigres de Bengala dispersaram populações dentro e fora dos países vizinhos. Uma das principais características desses animais é que eles viviam isolados. Eles até costumam deixar marcas de cheiro onde vivem para manter os rivais longe deles. Número 3. Ele é um bom nadador. O tigre de Bengala prefere estar perto da água, em climas quentes. Por esse motivo, é um bom nadador e inclui em sua dieta animais que também vivem no mesmo habitat, como crocodilos e pitons. Número 4. Ele é muito territorialista. As brigas por território são outra marca desse animal maravilhoso. Expulsar rivais e impedir que invasores entrem no espaço são hábitos que muitas vezes contribuem para a alta taxa de mortalidade dessa espécie. Entre os artifícios utilizados estão a difusão de substâncias odoríferas características no ambiente, em particular das glândulas dos pés. Número 5. Ele evita humanos. Todos nós temos medo de tigres. E com razão. Mas o fato é que eles evitam os humanos, mas geralmente só atacam quando se sentem ameaçados. Eles também serão mais propensos a atacar pessoas se estiverem doentes ou habitarem áreas onde suas presas naturais já tenham desaparecido. Número 6. A fêmea cria os filhotes sozinha. A fêmea do tigre de bengala geralmente dá à luz na faixa de 2 a 6 filhotes, que ela praticamente cria com a ajuda do macho. Os tigres geralmente aprendem a caçar cerca de 18 meses vivem em torno de sua mãe por durante 3 anos quando começam a se afastar dela para procurar seus próprios territórios. Número 7. Ele está entre os felinos com maior ameaça de extinção. Em geral, os tigres são muito visados pelas pessoas, o que leva ao triste fato de sua população ter diminuído bastante no mundo. E aí, gostou dessas curiosidades desse incrível felino? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que o YouTube continue recomendando os nossos conteúdos em primeira mão. Até o próximo vídeo!